E a Jaqueline disse que ela é professora de educação física e ela gostaria de saber quanto tempo para ela voltar a dar aula? Bom, a gente já atendeu, já operou professora de educação física, não é impossível um retorno mais precoce, mas é o que eu oriento, ela vai precisar explicar mais sobre o exercício do que de fato fazer, porque em relação a liberar para pegar peso, algo mais demonstrativo pode demorar um pouco mais, mas para voltar, se for um aluno que já é mais orientado, sabe fazer as coisas, dá para voltar às vezes ali com uma, duas semanas. A Lucina perguntou se pode ter rejeição na prótese. Bom, esse é um termo muito complexo, precisa da consulta mais demorada, mas eu não gosto muito desse termo rejeição, porque aquela sensação de que a gente colocou, nossa, e precisou tirar, o corpo jogou para fora, aconteceu algo muito grande. A gente fala mais sobre a contratura capsular, que seria uma espécie de rejeição, mas é algo que acontece a longo prazo, é aquilo que eu disse sobre o corpo atacar nessa cápsula e com o tempo essa cápsula ficar doente e precisar ser removida. Por que a gente não utiliza o termo rejeição? Porque a gente pode ir lá, retirar essa prótese, retirar essa cápsula doente e não tem impedimento de a gente colocar uma nova prótese. Perfeito. A Roberta perguntou se quem tem alergia a latex pode desenvolver algum tipo de problema. Então, aqui na clínica é boa essa pergunta, inclusive a gente não opera pacientes que têm alergia a latex. Por quê? Porque o material que a gente usa na cirurgia, eu não falo nem da prótese, a luva mesmo de cirurgia, ela tem latex. Então, se a paciente tem alergia, ela precisa solicitar, inclusive, uma cirurgia num hospital à parte, e não são todos os hospitais de São Paulo que têm essa sala, que a gente chama de latex free, que seria uma sala livre de latex. Então, é algo bem específico mesmo. Então, se ela já tem certeza, teria que procurar esse caminho. Se ela não tem certeza e tem dúvida, o ideal é que ela faça um teste de alergia ao latex para tirar essa dúvida. A Samara perguntou se o sobrepeso impede de fazer a cirurgia. Bom, o sobrepeso não impede de fazer a cirurgia, mas ele pode mudar o resultado. Aquela dúvida que a maioria dos pacientes tem, ah, eu quero marcado, vai ficar marcado, vai ficar discreto? Quanto mais magra o paciente é, menos tecido ela tem, mais marcado e evidente fica. Quanto mais acima do peso ela está, imagina-se que ela tem mais gordura, mais tecido de mama, menos marcado e evidente aquele efeito bolinho fica. Então, não atrapalhe o resultado. Mas se você tem uma ideia, tem um desejo de perder peso, o ideal é que você atinja o peso que você está programando antes de fazer a cirurgia. Música 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 Música